Pensando nessas células rítmicas, você consegue exercitar a sua criatividade. Por exemplo, vamos começar dois toques dentro de cada pulsação. Então, você pode aplicar isso, por exemplo, dentro de uma levada. Então, vou mostrar só aqui com a minha mão direita. Vou marcar a minha pulsação. Então, eu me proponho a fazer dois toques aqui por tempo, só no chimbau. Meu tempo está aqui. E eu toco duas vezes. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. E aí, eu posso tocar, por exemplo, uma levada de rock. E aí, dentro desse mesmo tempo, eu vou pensar agora em três. Três notas dentro desse tempo. Um, dois, três, 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 um. tá pensando aqui só no chimbau três toques por tempo posso pensar em quatro notas por tempo quatro notas por tempo dentro desse espaço de tempo eu distribuo notas aqui tá distribuo notas dentro do espaço de tempo então eu posso colocar uma nota apenas uma nota que começa aqui e termina aqui posso colocar duas notas dentro do espaço de tempo tem uma aqui a outra começa aqui termina aqui posso colocar uma nota que vem até aqui e uma pequenininha aqui então pode ser qualquer qualquer som